Sinto o dedo no like, meu caro navegante, estamos aqui com imagens diretamente do município de Capoeiras. Amanhã de sexta, 11 de março de 2022, a partir de agora a gente vai fazer a chamada tomada de preços, amanhã tá de céu parcialmente nublado, pessoal. Aqui já tá tendo uma negociação. Deixa eu ver como é que tá o preço, pessoal. Qual é a média de preço aqui, Estadão? Bom dia. Rapaz, tem negociação com muito poe que é esse homem aí, ó. Pode passar pra ele aí que ele mexe com poe com força aí. Deixa eu ver aqui, gente. Olha lá. Deixa eu conversar aqui com... Tá de quanto aqui, proprietário? Bom dia. Tá de quanto? 950, os dois. Os dois? É. Tá pesando o quanto é isso aí. 800, ele já deu. Oi? Tá pesando aproximadamente quanto? Eu acho que ele tem uns 8 arroba, os dois, né? 8 ou 9 arroba. Você trabalha criando ou é de compra isso aqui? É de compra. É de compra? Olha aqui, pessoal. Os suínos estão graúdos. Pessoal já tá negociando. Quer deixar o telefone de contato, vendedor? Não, não. Só aqui na feira mesmo. Quero que venha a feira, né? Quem quiser comprar, é só falar direto. Jonathan. Obrigado aí, viu? Olha aqui, pessoal. A gente tá direto de Capoeiras. Não. E a feira tá pegada, pessoal. Aqui a gente tem muitos suínos. Pessoal. Tá negociando aqui, ó. Você veio comentar a média de preço? Qual é a média de preço aqui, patrão? Arroba, 150. 150. O senhor quer deixar o telefone, patrão? Não, precisa não. Entendeu? Tem que vir aqui na feira, né? É. Falar direto. Robi. O cara é ele, viu? Valeu. 150 é o preço da rouba. Aqui a gente tem mais suínos. Deixa eu ver aqui se é do cidadão. São seus aqui, cidadão? Qual é a média de preço, cidadão? 550. Ah, 550. Os suínos estão graúdos. São bons. Estão pesando aproximadamente quanto? Mais de 50 pelo outro. É da sua criação ou é de compra? Minha criação mesmo. Suíno diferenciado. São bons. Qual é a raça aqui dos suínos? Isso é durox. Tem telefone, patrão? Tem. Pode passar? 91, 22, 85, 43. Aqui tanto o seu vende na roubação quanto pelo pé? Tanto faz. O que manda é o comprador aqui. Na roubação está saindo por quanto? Só que era 150. 150 a pulso. Fica difícil para o criador, né? Fica difícil para o criador porque a ração subindo muito. O combustível também, você sabe como é que está e o produtor é quem sai perdendo com isso. A matemática muitas vezes não bate, né? Não bate, é trabalhar só para fazer a feira mesmo, de resto. O que é o nome? Daniel. O dedo do telefone é? 87. 87. Quem quiser comprar um suíno, pode ligar para a feira? Pode ligar que a gente tem. Olha aqui, gente. Suíno diferenciado, né? Obrigado aí, viu? Obrigado. A gente está direto de Capoeiras. Hoje está caro, hoje está caro aqui. Hoje a feira, hoje deu caro. Hoje está... Você está achando caro, hein? Estou achando caro. Está difícil de trabalhar. Mas tem que comprar, né? É, eu estou correndo para esse compro. Está certo, então. Obrigado aí, viu? Então, a gente vai seguindo, pessoal. Vocês observam aqui adiante. A gente tem uma negociação aqui, ó. E aqui a gente tem diversos suínos. Qual é a média de preço, cidadão? É 430. Os suínos já estão graúdos, né? Estão graúdos, modo criado, hein? Estão pesando quantos seus suínos? Esse porco aí é a base de 40 quilos. Aqui tem machos e fêmeas. Machos e fêmeas. O senhor quer deixar telefone em contato, patrão? Eu estou sem número agora, no momento. Se quiser comprar, vai ter que vir à feira. Tem que vir à feira, né? Qual o seu nome? Maciel. Só falar com o Maciel. Acho que é um chorinho, o Maciel. Tem, tem nessa jeito, né? Tem um ajeitaduzinho, né? Está aqui, pessoal. Suínos diferenciados. E quem quiser comprar, tem que falar com o Maciel. Obrigado, João. Valeu, amigo. Na hora. A gente está direto de Capoeiras. Aqui a gente tem a feira de suínos, né? Pessoal está negociando aqui adiante. Deixa eu ver como é que está a média de preço aqui, gente. Qual é a média de preço aqui, cidadão? Bom dia. R$ 160,00. R$ 160,00. R$ 160,00. R$ 160,00. R$ 160,00 é o preço da rouba aqui, pessoal. Aqui a gente tem o suíno. Aqui a gente tem um suíno. Acabou de chegar. Está de conta aqui o bicho. É domínio. Está chegando já. Suíno está graúdo, né? Está boinha, tá? Opa. Proprietário deu uma saída aqui, gente. Obrigado aí, viu? Obrigado. Aqui a gente tem uma negociação. Olha lá. Qual é a média de preço aqui, cidadão? Aqui foi vendido a R$ 140,00. A R$ 140,00. Já estão graudinhos os suínos, né? Tudo graudinho, tudo indo de rouba para frente. Olha. Barato. Foi bom, mas tem que vender barato mesmo. A força que vendeu. Foi. Eu vendi a R$ 140,00. R$ 31,00. No caso, o seu cria. Não, eu compro e vendo. Compre e vendo. É, eu compro e vendo. Quem quiser comprar ou vender. É, comprando e vender. Quando achou a regra, eu vou vender e vou trabalhando devagarzinho. Pode ir procurar. Qual o seu nome? É DM. É DM. Estou comprando, vendendo e achando. É, achando, não ganhando uma coisinha para ir para os meus meninos, né? É a vida, né, DM. Olha aqui, pessoal. É isso aí. Quem quiser comprar, vender, enfim, pode procurar. O nosso amigo DM, né? Falou. Pode procurar eu. Eu sou o vendedor do pão aqui em Capoeira. Graças a Deus. É bom de negócio. É só bom de negócio. Bom primeiro. Não compra se não quiser, né? Só não compra se não quiser. Mas ajeitar e vender barato, eu sei vender. Tem um ajeitado. É, tem um ajeitadinho. Obrigado, viu? Falou, meu irmão. Está chegando aqui o dono da porca, né? Está ali quanta porca, cidadão. Bom dia. Bom dia. Está ali quanta porcona? Não sei, rapaz. Acabou de enxergar. Acabou de enxergar, né? Valeu, 800. 800? Olha aqui, gente. 800. Está pesando quanto sua porca? Tem 60 quilos. 60 quilos. É da sua criação. Tem quantos quilos aí? É um suíno diferenciado, né? É. Olha aqui, pessoal. Está pedindo 800. Mas tem um ajeitado. Tem a conversa. Tem. Tem que ter, né? É. Senão não sai o negócio. É. Olha aqui. 800. É a pedida. Qual o seu nome, cidadão? Meu nome é Leandro. Obrigado pela atenção, viu? Leandro, pra ser cita-cita. Deus abençoe. Obrigado aí, viu? A gente está direto de Capoeiras. Aqui a gente tem mais suínos aqui, pessoal. Qual é a média de preço, cidadão? A partir de 130. 130. A partir? É. 130, é. Quer deixar telefone, cidadão? Não, não. Hoje não. Tem que ver a feira. É, tem que ver a feira. Procurar por? Renato. Renato. Mas tem um ajeitado, Renato? Tem, um ajeitadinho tem. A confessa, né? Um chorinho. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar, tem que procurar o Renatal. Obrigado, Renato. Valeu. Como é que está a feira, patrão? Boa, meu filho. Pegada, né? A gente está com a saúde, está bom. É verdade. Viva Deus. Viva Deus e tudo de bom pra nós todos. Amém. E uma feira bem boa pra nós ganhar dinheiro. É verdade. A gente está direto de Capoeiras. Hoje, dia 11 de março, pessoal. Está chegando os suínos aqui, ó. Deixa eu ver aqui adiante. Como é que está a questão... De preços? Aqui a gente tem os suínos... Pequenos, né? Olha quem está aqui. Bom dia, Bebelo. Tudo bom, Jair? Rapaz, está gostando de Capoeira, né? É, pô. É bom. É, pô. Olha nas primas. Vai dizer que veio buscar outra cabra. Comprei ali uma cabra. Comprei três. Está ali. Foi. Comprei três, está ali. Graças a Deus. Valeu para fazer a caçaca. E a faca? A faca ficou no carro. Eita, a faca ficou em casa. Esqueci. Está no carro. Está no carro a faca. Continua enferrujada. Não bate ela, não. É desse jeito. Se ele morrer da facada, ele morre do teto. E bora ver o preço dos porcos, né? E apoio. Está de quanto aqui, Jô? A R$ 130. R$ 130. Olha aqui, gente. A partir de R$ 130, o camarada já tem suíno. É. Tem telefone de contato, Jô? Tem não. Só na feira. Tem que ver a feira. É falar direto. O Edman é a vida, mas pode falar com eu também. Qual o teu nome? Cauã. Cauã. Mas tem um ajeitado, Cauã? Tem. Chorinho. Um chorinho. É a conversa, né? Olha aqui, pessoal. Os suínos já estão graúdos. É de quantas semanas? É de umas duas. Ou, umas duas, não. É de dois meses por aí, né? Dois meses, né? Está graudinhos. É. Obrigado pela atenção, viu? É nóis. A gente está direto de capoeiras. Está a partir de quanto aqui, jovem? Bom dia. Bom dia. Está de quanto isso aí, Nú? Está de R$ 130. R$ 130? É da tua criação, jovem? É, né? De um amigo. Ah, está só aqui. Como diz no popular, estou muito de conta. A gente, eu também. Ele vende, eu vendo. Qualquer um pode vender. Tem uma parceria, né? É. Quer deixar o telefone, jovem? É, eu não tenho o telefone no momento, não. Tem que vir a filha. Estou sem telefone. Falar direto? Pode falar com o ADM. Eu, ADM. Ah, do seu ADM, rapaz. Sua ADM tem todas, né? É, isso aqui é meu também. Olha. Isso aqui é para vender a R$ 120. Estou vendo a R$ 120. R$ 120. É, R$ 120. Tem uma ajeitada com o seu ADM aqui, pessoal. Olha aqui, ó. A sua cadinha bem arrumada. O seu ADM é desenrolado, né? Tudo sadinho aqui. É tudo primeirinho, graças a Deus. É para vender, né? É, para vender. É para vender. Tem que trabalhar. É desse jeito. Se você não trabalhar, você não tem nada na vida, né? Seja honesto e direito que Deus lhe ajuda. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Obrigado, amigo. A gente está direto de capoeiras. Só suínos, pessoal. Está de quanto hoje, senhora? Bom dia. R$ 130. A partir de R$ 130. É. São suínos de quantas semanas? Esse aqui é já com sete semanas. Já está graudinho, já. E tem um ajeitadozinho, senhora? Tem ajeitado. É a conversa? Tem uma conversinha, né? Um chorinho, né? Um chorinho e um baixo maldito, né? E quem quiser comprar, pode me procurar. Vou procurar grosso. Grosso dos coitos. Certo. Tem telefone? Tem. Pode passar? É, 9629-9479. 87 ADD. É, 87. Então, você me dizia que vocês compram também? Compram também. Na hora da tiver os animais para vender. Pode chamar que nós vamos. Olha aí. Obrigado pela atenção, viu? De nada. Obrigado, meu senhor. A gente vai girando. O preço para tirar a cabeça. Direto de capoeiras. Vamos. Uma aumentação. Está pegada por aqui, ó. Aqui ainda os suínos estão sendo comercializados, pessoal. Olha lá. Aqui a gente tem os corrais, né? Deixa eu ver aqui, gente. Vamos ver aqui como é que está a questão de preço. Aqui a gente tem os suínos diferenciados, né? Qual é a média de preço aqui em Estadambuco? Eu não tenho preço. O cidadão está chegando nesse momento, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que está o preço. Vocês observam que os suínos estão graúdos. Qual é a média de preço, jovem? 1.100, 1.200, 1.900 reais menor. A roubação está ali com a 2. Pode que eu grande assim é 120, 130. Quer deixar o telefone em contato, jovem? Não, não. Prefere que venha a feira. Venha a feira. Qual o seu nome? Wesley. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar, pode procurar Wesley. Está aqui, ó. Aqui a gente tem mais suínos, né? Olha aí. Qual é a média de preço aqui em Estadambuco? Bom dia. Rapaz, estou pesando aí a 120 aí. Estão suspeitados aí. No caso, você fala a roubação a 120 reais. Estão pesando a 120 aí. Estão pedindo aí de média 1.950. Uns três animais. No caso aí, o rapaz vendeu essas aí por 2.900, as três. As três. Olha aqui, gente. 2.900 e já foram vendidas. Já, já foi vendido. O negócio é rápido, né? É de madrugada, a fila de porco, né? Tem muita conversa, não. É. Olha aqui, gente. Obrigado aí, viu? A gente vai seguindo direto de Capoeira. Aqui a gente tem uns caprinos e ouvinos, pessoal. Olha aqui, rapaz. Aqui a gente tem uma cabra, né? Está bonito os animais. Está de quanto os animais bonitos, patrão? Tem 400, 250, 300, todo o preço. Todo o preço aqui, né? É. Olha, a partir de 250 reais aqui, gente, a camarada já compra o animal. E quem quiser comprar é só falar direto com... É, com... Qual é o seu nome? O Manézinho. É o Manézinho? É. E você não tem um ajeitado, seu Manézinho? Tem, tem. Tem que ter ajeito, né? Tem a conversa, né? É, é. Tem um chorinho. É, tem um chorinho, né? Olha aqui, pessoal. Os animais são bonitos. Todos os caprinos aqui, ó. Olha lá. Olha aqui, ó. Até uma cabra bonitona, né? Está de quanto é a cabra bonitona? 400. 400. Obrigado pela atenção. A gente está direto de Capoeiras. E quanto é o seu caprino aqui, patrão? 220, 180, 350. 350? É. Olha, e aí tem uma gente... Tem um chorinho aí, de cada reta tem um chorinho. Quem quiser comprar é só falar. O Fala Fina. Olha, o Fala Fina está botando quente hoje aqui, pessoal. Ele tem aqui um caprino de C de 80 e tem o ajeitado, tem um chorinho. Olha, tem um chorinho. Tem a conversa. Agora, falou. A gente está direto de Capoeiras. Aqui a gente tem o ovelha parida, pessoal. Olha, e quanto é a parida, patrão? 350, senhor. 350 reais. 350. Tem uma ajeitadozinha, patrão? Tem sim, tem uma ajeitadozinha. Tem a conversa? Tem, tem sim. Quem quiser comprar, fala direto com o... Com o Dioleno. Dioleno? Dioleno. Olha aqui, pessoal. Olha lá. Obrigado aí, viu? Valeu, muito obrigado. Acabou de chegar esse caprino aqui. Está de quanto, bichão, patrão? 320. Está bonito. É da sua criação, é? É, da minha mesmo lá. Animal de luxo? Primeira. Tem ajeitado aqui ou é o preço mesmo? Não, tem. Não, tem como ajeitar ainda. Tem a conversa? Tem. Está pesando quando, bichão? Mais de uns 15 a 16 quilos. Olha aqui, pessoal. Olha lá. Para quem quer bater, está no grau, né? Está, primeira. O que é o nome, vendedor? É Manuel. Se quiser comprar, vai ter que ver a feira. É verdade. Tem que ver a feira aqui, pessoal. Falou que tem a conversa. Tem o chorinho, tem uma ajeitada aqui, ó. Pessoal, está pegado na negociação. A partir de quanto aqui, cidadão? Eu estou pedindo até 150. 350? 150 reais. Todos os animais bem cuidados, né? É. Três fêmeas. Está pesando quanto elas? Rapaz, 17 quilos, 18. E tem uma ajeitada aqui? Tem, tem um chorinho aí. Opa, tem telefone, patrão? Tenho, só na feira mesmo. Tem que vir a capoeira. Procurar por? Lito do bode. Obrigado pela atenção, viu? De nada, meu filho. Aqui, gente. Olha lá. Deixa eu ver aqui nos corrais como é que estão os preços. Aqui a gente tem alguns animais, né? Olha lá. Aqui a gente tem solvino, gente. Qual é a média de preço, vendedor? Oi? Qual é a média de preço aqui? Aí é a partir de 150. A partir de 150 reais? Tem machos e fêmeas? Tem machos e fêmeas. Quer deixar o telefone, vendedor? É, meu, é, 96, 96, é, agora deu um branco, pronto. 96, 79, 75, 21. 87 é o DDD? É o DDD. E quem quiser comprar é só falar direto? Falar com o Josuel. E tem uma ajeitada, senhor? Tem um chorinho ainda. O chorinho fica melhor, né? O melhor, né? Olha aqui, pessoal, os animais estão bonitos e gravudos. Estão gravudos, animais com saúde aí, viu? Quem quiser comprar pode procurar ainda. Pode, pode procurar. Obrigado, viu? Valeu. A gente está direto de capoeiras. Qual é a média de preço, patrão? A partir de 100 reais hoje aí. A partir de 100 conto, hein? Olha aqui, pessoal, é promoção, né? É promoção. Tem telefone, vendedor? Tem. 9, 98, 09, 00, 007. 87 é o DDD? 87 é o DDD. Fala com? Falar com o Severo. Aqui só tem animais gravudos, pessoal. Olha os animais bonitos, está de quanto aqui, patrão? Essa parede, carneiro preto, está 1,300. O subito tem ali, né? É. E esses outros é 800. A azul veio ali é 650. Certo. Aquela parede é mansa de carro ou não? É não, é não. É carneiro de sol também. Estão graudos, né? Estão bonitos, bonito. Está pesando quanto ali, patrão? É subindo de 60 quilos, os dois. Pronto para abate. É, está pronto para abate. O senhor quer deixar o telefone ou prefere que venha a feira? Não, prefiro venha a feira. Quem quiser comprar é só falar direto? É, vim direto. Falar com o Hélio. Hélio. É. E tem um ajeitadozinho, o seu Hélio? Tem, tem, tem. Tem uma conversa, né? É. Tem um custichozinho ainda, né? Tem palavra de rei, não? É não, é não. Olha aqui, pessoal. Aqui não, né? Quem quiser comprar, procura o seu Hélio. Obrigado aí, viu? Claro. A gente está direto de Capurreiras. Aqui a gente tem mais animais. Olha lá. E aqui tem uma cabra parida, pessoal. Olha que bonitinho a cria da cabra, rapaz. Está de quanto a parida, patrão? 350. E a criazinha é recém-nascida, né? É. Olha só, rapaz. Nasceu quando? Nasceu hoje, de madrugada. Nasceu hoje e foi. Olha só, pessoal. Ela nasceu hoje, rapaz. Olha que bonita a cria. Está bonita a cabra e está bonita a cria também. Obrigado pela atenção, viu? Nada. A gente está direto de Capurreiras. Aqui a gente tem diversos ovinos. O pessoal está pegado na negociação, gente. Aqui a gente tem alguns Caprinos, ó. A média de preço de quanto é que os Caprinos, patrão? Os Carneiros, está pedindo a 300. Os Carneirinhos. É, a 300. Já aqui as Marrãs? Os Carneirinhos a 300. Já os Bode é a 350. São todos Bode? É. Três Bode e onze Carneiro. Ah, então é três Bode aqui, gente. Tem telefone, jovem? Não. Tem que vir à feira. Tem que vir à feira. É. E tem um ajeitadozinho. Tem. Quem quiser comprar, é só procurar Nido. Nido. Que tem negócio. Tem. Obrigado aí, viu? Olha aqui, gente. Os animais estão todos bem cuidados. Pesando uma média de quanto ali os ovinos? De dez, doze quilos. Os Carneiros. Os Bode pesam mais. Os Bode são graúdos, né? É. Obrigado pela atenção. A gente está direto de Capoeiras. Aqui a gente tem um monte de animais. Qual é a média de preço, cidadão? Bom dia. Cento e vinte. A partir de cento e vinte. O senhor quer deixar telefone, patrão? Não, não tenho telefone, não. Tem que vir à feira. Tem que vir à feira. Telefone é um grito. É só procurar por? Cleito. Obrigado pela atenção, viu? Na moda meia. Está aqui, gente. A partir de cento e vinte. Aqui a gente tem só caprinos, né? E o Zé Ivaldo está por aqui pegado, né, Zé? Bom dia. Bom dia, meu patrão. Hoje, só caprinos? Só caprinos. Ah, de quanto aqui, Zé? Há cento e cinquenta contos, meu filho. Há cento e cinquenta? Aqui, olha. Há dois. Olha, para escolher. Para escolher. Aí tem machos e fêmeas. Machos e fêmeas, é verdade. E tem uma ajeitada, Zé? Ah, tem um cochichado ainda, né? Para ver se vai. Ainda tem um chorinho, né? É verdade. Quem quiser comprar, procura o Zé Ivaldo. Capoeira e Cachoeirinha, viu? Obrigado, Zé. Valeu, meu rei. A gente está direto de Capoeiras. A negociação está pegada. A gente se inscreva no canal. É só tocar no nome. Inscrever-se em vermelho e pronto. E cento o dedo no like. De Capoeiras. Campos Sales. Para a rede social. Tchau. Tchau. Tchau.